Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou lhe contar como foi receber uma grande surpresa da Sidney. Olha a caixa que chegou! Tocaram a campainha e, claro, eu fiquei surpresa! Como a caixa estava um pouquinho pesada, resolvi abrir aqui mesmo, no sofá. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz mesmo com a surpresa. Afinal de contas, adoro a turma da Mônica. Olha só como a Mônica está linda nessa coleção! O Cebolinha também está perfeito! Magali! Coisa mais linda! E, claro, o porquinho do Cascão! Agora, turma da Mônica Clássicos faz parte da minha coleção! Eu fiquei muito feliz com a surpresa que a Sidney o fez pra mim. Afinal de contas, eu adoro a turma da Mônica! Eu gosto tanto da turma da Mônica que eu sempre acompanho o Maurício de Souza em vários eventos que ele vai. E, é claro, que eu registro tudo aqui no canal! Afinal de contas, fã é fã! E o Maurício de Souza sabe o quanto eu gosto do trabalho dele! E da Mônica também! E todas essas entrevistas com o Maurício de Souza e também sobre a turma da Mônica, você encontra aqui no canal! Tem até mesmo um vídeo super legal que eu gravei na Mônica de Souza Produções! E conheci o escritório do Sr. Maurício! Inclusive, essa camiseta foi autografada por ele! Já deu pra perceber que eu amei esse presente, não é verdade? Eu estou apaixonada pela coleção turma da Mônica Clássicos da Sidney! Com certeza, eu vou guardar eles com muito amor e carinho! Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Eu amei essa coleção da Sidney, turma da Mônica Clássicos! E, olha, aproveite e já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!